E no vídeo de hoje teremos resenha com teste de novidades, super lançamento da Eudora. Sim, tenho em mãos a linha completinha Resgate Imediato. Nesse vídeo vou compartilhar com vocês tudo sobre essa novidade, pra quem eu indico, qual é a etapa do cronograma, resultado no meu cabelo do que ainda vamos testar e muito mais. Então espero que vocês gostem, vem comigo, curte bastante, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Já tem mais ou menos um mês que foi anunciado aí, principalmente lá no Instagram, vocês me mandaram vários directs sobre o lançamento dessa linha, gente, nova linha aí da Eudora, com esse nome Resgate Imediato. E claro que é assim que eu tive a oportunidade de comprar, que chegou aqui na minha cidade, comprei direto com o revendedor Eudora. Eu comprei a linha completinha e já falando pra vocês quanto eu paguei, foi R$242 nos 5 itens que compõem a linha. E aí já peguei aqui tudo pra mostrar pra vocês, ó. Ela tem esse tomzinho de roxo, gente, com tampinhas pretas e também em roxo. Aqui o shampoo e condicionador. Shampoo 250ml, condicionador 200ml, tamanhos tradicionais. Tem a máscara de tratamento que vem com 250g de produto. Esse que tá sendo assim o mais comentado, né, desde o anúncio dessa linha, que é a água lamelar. Ultracelador de cutícula 15S, que é basicamente um acidificante aí, capilar, assim, gente. Primeiro aí da Eudora. E sim, gente, quando eu bati o olho nele, esse item que a Eudora já tinha, e ela trouxe de novo agora em uma linha, digamos que completa, remetendo aí a ele, o spray Resgate Imediato. Pra quem não viu, temos resenha dele aqui no canal. Vou deixar a foto aqui ao lado pra vocês. Esse produto que foi lançado há quase dois anos atrás, a embalagem era toda pretinha, com os detalhes, assim, em roxinho. Fiz resenha pra vocês, muita gente tava comparando ele na época com o uso obrigatório. Pois bem, ele voltou a estar de volta e agora trazendo consigo aí uma linha completinha com esse foco de resgate imediato, né, que é a proposta da linha. Sobre fragrância, já adianto pra vocês que eu achei muito parecido com o cheiro da linha Cauterização nos Fios. Aquela rosinha que vocês sabem que é uma das minhas queridinhas de Eudora. E aqui a marca fala que essa linha vem pra preencher e selar a fibra danificada, formando um escudo anti-danos e trazendo massa e ex-extrema, né, com uso combinado aí de todos os itens da linha. E com ativos traz o Fiber Restore, um ativo restaurador de fibra, basicamente, e aminoácidos preenchedores. Então, de etapa do cronograma lá em qual se encaixa? Gente, reconstrução, reposição de massa. Todos os itens, inclusive, contam com a biotecnologia Affinity 4D, que é esse complexo aí com vários ativos que vão atuar preenchendo as áreas danificadas do cabelo de uma forma inteligente, sem causar aquele acúmulo de produto, e tá presente nos cinco itens que compõem a linha. E já adiantando pra vocês também, ó, pra quem faz técnicas low, no-pull, o shampoo, assim como todos da marca, contém sulfato forte. O spray, condicionador e máscara são liberados pra low-pull. E a água lamelá, gente, é o único item que, pelo que eu analisei aqui da composição dela, é liberado pra low e pra no-pull. Não identifiquei nenhum silicone na composição, nem petrolato, nem nada. Falando sobre a proposta da linha, aqui a Eudora fala que a linha Seage Resgate Imediato vai revolucionar o tratamento dos cabelos. Sua fórmula foi desenvolvida pra recuperar imediatamente fios com danos difíceis, persistentes, e que parecem não ter solução. Com Fiber Restore, que age desde o córtex capilar, penetrando profundamente, criando pontes que suportam a estrutura da carotina interna, e a aminoácidos preenchedores, que preenchem a fibra capilar danificada. A linha reduz a porosidade dos fios, devolvendo maciez extrema e garantindo cutículas totalmente seladas. Entre os benefícios da marca destaque aqui, que age no córtex, restaurando esses danos mais profundos e devolvendo a vitalidade dos fios, tem a ação preenchedora anti-quebra, que preenche as partes lesionadas da haste, reduzindo a porosidade. E o escudo anti-danos, que faz o envelopamento dos fios, proporcionando um escudo protetor, que evita danos futuros, com proteção UVA e UVB. Então, bora pro teste, bora lavar esse cabelo, e ver o resultado dessa linha, que tá prometendo muito, viu, pros fios danificados. E claro, pra iniciar o passo a passo de aplicação, eu já venho aplicando o shampoo da linha, que assim como todos da marca, segue essa linha de ser um shampoo mais perolado, com a textura bem fluida, e gostei muito da espalhabilidade. A marca diz que esse shampoo, ele vai limpar e remover as impurezas de forma gentil, mantendo a camada protetora do fio, e foi exatamente o que eu senti. Uma pegada de shampoo hidratante, mas que limpa os rios na medida, sem embolar nadinha. Eu prefiro sempre lavar duas vezes, pra deixar o cabelo limpinho, pronto pra receber o tratamento, que foi o próximo passo que eu decidi aplicar fora do banho. Essa máscara vem com o nome de Máscara Balmy Preenchedor, e eu gostei bastante da textura. Não, gente, não vem mais com o pentezinho, como vi em outras versões. Eu achei a textura dela num pote, assim, mais cremosa. A máscara vem com a proposta de penetrar no córtex capilar, preenchendo as partes danificadas do fio, e atuando na recuperação dos danos desde o primeiro uso. A marca recomenda aplicar ela logo após o shampoo, e pode ser utilizada de uma ou duas vezes por semana, ou sempre que necessário. Eu fui aplicando e o cabelo foi esfugando, assim, a máscara, realmente desesperadamente. E aí não ficou com aquele excesso, sabe, aquela espuma que forma em volta do fio? Então apliquei toda a extensão do cabelo, eu fiz mais ou menos duas colheres de sopa rasas pra todo o meu cabelo, que é um cabelo de médio já pra longo. E depois fiz o enlulamento mais caprichado, mexinha por mexinha, e aguardei o tempo de ação dela recomendado na embalagem, coloquei na toquinha laminada, e aguardei esses cinco minutinhos. Após a pausa, já parti pra enxaguar. Eu senti o cabelo com um sensorial encorpado, mas, ao mesmo tempo, deu um efeito como se fosse envelopado, realmente, no fio encapsulado aí. O fio eu pegava no cabelo e sentia aquela textura de fio muito selado, com a porosidade realmente bem regular. E aí, depois da máscara, gente, eu optei por aplicar a água lamelar ultrassalador de cutículas com tempo de ação de 15 segundos. A água lamelar diz que possui uma ação ultra rápida que elimina as irregularidades do fio causadoras da porosidade. Sua fórmula restaura imediatamente fios extremamente danificados e forma um escudo protetor que evita danos futuros, selando totalmente as cutículas. A textura dela é de um serumzinho, sabe? Parece que é uma água, assim, fluida, mas é meio que um serumzinho, uma textura um pouco, meio que uma água gorda, como chama, né, na vibe aí do Spiket. Gostei da embalagem, só não achei tão prático pra aplicar no vento, já acaba derrubando um pouco, assim, pra fora, sabe, da mão. Se fosse com um bicozinho ou um borrifador, acho que seria mais fácil de aplicar. A marca especifica que esse produto seja aplicado no cabelo limpo, que era como estava o meu cabelo logo depois de lavar. Então, só tirei o excesso de água pra iniciar a aplicação dela. E uma ressalva sobre esse produto, gente, em relação à fragrância, tem bastante cheiro de álcool, viu? Na hora que a gente abre, cheira, assim, a embalagem do produto, vem esse cheiro mais forte de álcool, que, inclusive, é um dos primeiros ingredientes que tem na formulação. Eu decidi aplicar de duas formas diferentes. Em um lado do cabelo, eu vim aplicando, né, meio que derramando ela, assim, em toda a extensão. E eu senti um efeito muito maravilhoso. E me lembrou muito um produto da Hedgen que eu utilizei, que é uma água lamelaça, eu não tô enganada também. Desse mesmo sensorial, parece que meio que ela aquece e vira um cremezinho, sabe? Quando entra em contato com o cabelo, a gente não vê formando aquela espuma de creme, mas sente o cabelo ficando mais emoliente ao toque. É um sensorial maravilhoso. Aí eu fiz o enluvamento, senti o cabelo bem condicionado. Deu uma super diferença, mesmo o cabelo estando, né, hidratado com a máscara. E do outro lado, eu fiz diferente. Eu coloquei na mão, dei meio que uma emulsionada, assim, não forma espuma nem nada, mas eu misturei um pouquinho e vim enluvando no comprimento. Desse jeito, eu senti que trouxe um pouco menos de condicionamento. Então, eu recomendo que você aplique aí realmente diretamente na extensão e pontas dos fios, como a marca recomenda. E depois de aplicar, massagear a marca desse, que é só você esperar o cabelo ficar desembaraçado, e aí já pode enxaguar. Esse tempo rapidinho, realmente, de 15 segundos. Então, eu já fui enxaguar e com essa, gente, eu senti que trouxe tanta emboliência pro fio. Eu senti o cabelo bem selado, bem condicionado, com um sensorial absolutamente maravilhoso. O cabelo ficou muito macio, muito condicionado, quebrou aquele efeito que a máscara tinha deixado, sabe? De deixar o cabelo meio envelopado. Eu senti ele selado, mas com muita maciez. E aí, como eu comprei o condicionador da linha, eu decidi testar, mas já adianto pra vocês que eu ficaria por aí caso eu não tivesse comprado um condicionador. Mas eu vim aplicando ele e o condicionador, ele tem essa cor mais branquinha, a textura cremosa clássica dos condicionadores da Eudora. E aí, a marca disse que ele vai criar um filme protetor que impede o ressecamento do fio e reduz a porosidade da fibra capilar. Assim como todos os condicionadores da marca, me surpreendi com o condicionamento dele. Também te trouxe esse selamento a mais pro fio. O cabelo que já tava macio conseguiu ficar ainda mais. Eu aguardei o tempo de ação, que é de um minutinho, e depois fui enxaguar. E aí, quando eu enxaguei o condicionador, eu botei a sentir aquele efeito de cabelo condicionado, porém, meio envelopado, que a máscara tinha me dado e que a água lamelar tinha tirado. Eu botei a sentir com o condicionador e confesso pra vocês que eu preferi o sensorial da água lamelar. Fora do banho, pra fechar com chave de ouro, a gente vem com spray de tratamento intensivo com ação reconstrutora. Que era um item aí que eu já tinha testado, já conheci o efeito dele. Eu acho que ele altamente reconstrutou. Realmente, faz jurisprudência que muitas pessoas estavam parando com o uso obrigatório. E esse produto, ele tem duas formas de uso, tá? Ele pode ser usado com tratamento na primeira resenha que eu fiz. Eu mostrei pra vocês aqui no canal, que é utilizando aí entre o shampoo e o condicionador. Mas hoje eu usei ele dessa segunda forma, junto com a linha, na proposta de finalizador. A marca diz que esse Levine Resgate Mediato é um tratamento multi-benefícios que restaura os cabelos extremamente danificados no primeiro uso. Sua ação reconstrutora duradoura repõe proteínas e aminoácidos, garantindo duas vezes menos quebra, controle do frizz por 48 horas, ultramacieis, três vezes mais brilho, cutículas seladas e a proteção 360 graus, que vai atuar no combate do ressecamento, facilita a escovação, protege contra os raios UVA e UVB e fontes de calor. Ele tem uma textura um pouco mais fluida, meio como se fosse um sérumzinho assim, sabe? E aí, pela experiência que eu tenho com ele, eu não gosto de aplicar muito produto não, viu? Então eu decidi aplicar de duas formas pra ver se teria diferença na finalização ou não. De um lado, eu apliquei o produto na mão, cerca de cinco, seis borrifadas e distribuí na extensão dos fios. E do outro lado, eu apliquei o produto diretamente na extensão do cabelo. Com ele diretamente na extensão, eu senti que trouxe um pouquinho mais de rigidez e encorpamento. Gente, hoje eu aguardei esse cabelo secar um pouco a natural, mas como eu tava ansiosa pra postar o resultado pra vocês, eu fui secar ele no secador. Gravei pra vocês aí como é que ele tava ficando no secador. E aí, já secando com o secador, eu pude perceber que o cabelo tava bem selado, tava com corosidade muito regulada, tanto que demorou bastante a secar com o secador. Porém, eu senti falta dessa maciez que a linha se propõe a ter. Eu tenho minhas suspeitas que seja mais por causa do finalizador, provavelmente do condicionador, de ter usado tudo junto, né? Que foi o teste que eu fiz completão com toda a linha. Depois de secar o cabelo, eu mostrei pra vocês a super diferença que eu senti em relação ao alinhamento dos fios. Gente, o cabelo ficou super alinhado, parecia até que eu tinha feito o que mais me surpreendeu foi o tanto que resgatou, restaurou as pontas do meu cabelo. Eu fiquei completamente chocada. O encorpamento que deu nos fios, o selamento, deu esse efeito de cabelo super selado, realmente com a porosidade zeradinha e totalmente regulada. Terminei de secar todo o cabelo e mostrei pra vocês como ficou o resultado, tanto na luz natural como também na luz artificial pra que vocês vejam em relação ao brilho. Eu achei que a linha não trouxe tanto brilho, mas como é a proposta dela, né? Não fala que vai deixar assim o cabelo brilhoso. Então, tudo bem. Mas eu senti muito encorpamento. Gente, parece que eu tinha uns 3kg a mais de cabelo. O cabelo ficou bem cheio com aquele aspecto, né? De cabelo bem encorpado. A ponta completamente preenchida, super encorpado, com aspecto até de recém-cortado. E gravei pra vocês o resultado logo que eu tirei meu truque aí do lenço no cabelo. Vocês sabem que eu tô curtindo bastante esse tipo de finalização pra deixar as pontinhas aí mais anuladas, assim, aquele efeito liso, escorrido. E, gente, eu fiquei chocada com o perfume dessa linha. O tanto que fixou no cabelo, o tanto que esse cabelo tá cheiroso. Minha gente, fiquei apaixonada. É uma fragrância bem nostálgica, me lembra muito da cauterização dos fios. A minha primeira linha que eu testei, Neodora, que é uma da embalagem inclusive roxinha, comprou. Que eu testei há quase 7 anos atrás. O cabelo ficou com o toque aí depois de finalizado com essa técnica mais macio. Mas ainda assim, eu sinto esse Q de reconstrução. E, sem dúvidas, pra mim, essa agora é a linha Top 1 Neodora pra quem quer ficar com o cabelo encorpado. Meu povo, que cabelo é esse? Fiquei com uns 3kg de cabelo a mais mesmo depois de ter finalizado aí os fios com ondinhas. Gente, o cabelo ficou assim num peso de encorpado, sabe? Mas zero pesado, de enccebado, nem nada. Tá super levinho, com efeito hidratante. Ao mesmo tempo, esse toque reconstrutou pros fios. E eu percebi também que depois dessa finalização, ele ganhou um pouco mais de brilho, deu essa reativada, essa intensificada aí na cor do meu cabelo. E aqui estou, gente, babando por esse cabelo cheio, encorpado, simplesmente deuso, maravilhoso. Gente, que linha surpreendente. Eu achei surpreendente. É diferente de todas, tá? Todas da Eudora que eu já testei e que eu compartilhei aqui com vocês. E me lembrou muito a cauterização nos fios que vocês sabem que é chatozinho do meu coração. Mas esse resgate imediato veio com um negócio diferente. A gente veio com uma pegada aí realmente muito diferenciada. E aí só passando aí um feedback geral pra vocês sobre esse meu primeiro pé, gente, primeiras impressões aqui com vocês me deu esse resultado de cabelo simplesmente impecável. Amei muito o shampoo, não deixa nada a desejar, muito parecido com todos da marca, perfeito pra uso de ar, limpa sem ressecar os fios. A máscara de tratamento, gente, maravilhosa. Pra quem tá com o cabelo danificado, vai nessa, viu? Usa uma, duas vezes na semana, vai nessa super preenchida nos fios, essa reconstruída, mas sem pesar. O condicionador também curti bastante, gente, vou colocar ele mais aí pro meu uso diário, lavo o cabelo todo dia, preciso ter condicionadores que tratem mais os fios, que é a pegada desse aqui. Agora, essa água lamelar, gente, que jóia. Que produto perfeito, que produto maravilhoso. Eu vou ter que testar mais, tá, já dentro pra vocês, pra testar ela de outras formas. A marca diz pra usar assim no cabelo limpo, então fui da aplicação, né, depois da máscara. Mas eu acho que dá pra usar antes da máscara também, depois do condicionador. Vou ter que testar, quem sabe, se vocês quiserem, pedirem, aí daqui a algumas semanas eu posso trazer uma resenha atualizada, né, compartilhando mais sobre o que eu achei, sobre os produtos, incluindo eles aí na minha rotina. E não é que é um item que eu gostei menos, gente, mas o efeito, assim, dele como finalizador não é meu favorito, que é o spray da linha, sabe? Ele como tratamento, né, entre o shampoo e o condicionador é perfeito, maravilhoso. Até comentei com vocês na resenha, que eu sinto como se fosse uma máscara líquida do tanto que trata e reconstrui os fios. Mas como finalizador não é meu tipo favorito de finalização, eu sinto que ele dá estoque bem recostador pro cabelo, que pelo menos pro meu não é o meu favorito, mas acredito que vai agradar muito quem tá aí no processo de recuperação dos fios. E sem dúvidas eu recomendo essa linha pra você que tá com o cabelo aí danificado, aquele cabelo que tá com porosidade desregulada, gente, uma das melhores da Eudora, a melhor assim da Eudora, né, junto com a cautelização dos fios, pra quem tá com a porosidade desregulada, o famoso cabelo poroso, tem a água lamelá que é essa proposta de acidificante aí na linha que já super complementa e supra essa necessidade dos fios. Mas é um link que também vai funcionar pra você que assim como eu não está com o cabelo super danificado, mas possui algum tipo de química, como é o meu caso que tem alisamento. Pra você que faz uso de fontes de calor com frequência, como é o meu caso também que usa fontes de calor em três, até quatro vezes por semana, vai fazer essa reparação, esse preenchimento dos fios. E sem dúvidas o efeito que eu senti mais com essa linha foi reconstrução, gente. Essa reposição de massa potente, como vocês podem ver, deixou o cabelo super encorpado. Já quero saber de vocês se vocês testaram, se já ficaram curiosas pra testar. Se com esse vídeo que eu ajudei vocês a decidirem quais itens vocês vão apostar, já me conta aqui o que achou do resultado do meu cabelo. Se querem uma resenha atualizada daqui a um tempo também, quando eu colocar os produtos aí mais pra uso na minha rotina. Se gostou do vídeo, curte bastante, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita. Compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.